Música Meu caro vestibulando, minha cara vestibulando, aqui seu professor Guilherme Lemos. Durante toda a semana, sedento por mais esse momento, enfim, de extrema cumplicidade, onde nós tentamos aqui te trazer informações importantes para os concursos públicos, bem como vestibulares e exame nacional do ensino médio. Está chegando! Então, hoje eu queria trabalhar com vocês uma aula a respeito de uma efeméride. Alguém pode estar se perguntando, Guilherme, o que são as efemérides? Galera, efemérides são datas importantes, são datas que merecem ser lembradas, não necessariamente comemoradas. Não há nada em muitas das efemérides existentes a se comemorar, mas nós devemos lembrar alguns fatos importantes da nossa história, para que, obviamente, nós podemos fazer um exercício de reflexão para que algo do tipo nunca mais ocorra, por exemplo. Então, eu queria trabalhar com vocês hoje a efeméride, os 70 anos do lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Este é o tema, tá bom? Galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma caracterização geral. Vocês recordam que a efeméride, por exemplo, em 2014, nós lembramos o centenário, os 100 anos da Primeira Guerra Mundial, os 50 anos do golpe civil militar, os 20 anos do plano real. E em 2015, nós estamos lembrando a data 6 de agosto de 1945 e 9 de agosto de 1945. Afinal, os 70 anos da Primeira Bomba Atômica lançada contra uma população civil. Pela primeira vez, espero eu, seja a única que bombas atômicas foram usadas contra uma população civil. Vocês devem recordar, na manhã do dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos vão bombardear a cidade de Hiroshima com uma bomba atômica de fissão nuclear, urânio-235, chamada de Little Boy. Conhecida, sim, como Little Boy, garotinho em inglês. Vocês recordam que a bomba Little Boy foi transportada por um avião prateado, um bombardeio B-29, intitulado de Enola Gay, em homenagem a uma das mães dos tripulantes, já que aquela tripulação, dentro de uma da, pelo menos considerado o maior conflito global, que nós já tivemos, os tripulantes aqui talvez nem esperassem retornar para suas casas. Então, um dos tripulantes fez essa homenagem na fuselagem do avião, colocando a expressão Enola Gay. Ok? Vocês devem recordar, vocês devem recordar que o Japão não se rendeu. Estamos falando do marco final da Segunda Guerra Mundial. O imperador Hiroíto não se rende e os Estados Unidos vão planejar um novo ataque, utilizando a bomba atômica. A ideia do alto comando das Forças Armadas estadunidenses era lançar a segunda bomba sobre a cidade de Kokura. Entretanto, o avião Box K sobrevoa a cidade por três vezes e o piloto não consegue visualizá-la. Havia nebulosidade, nuvens impedindo a, enfim, a visibilidade do piloto. O que é que ele faz? Busca um alvo secundário, a cidade de Nagasaki, que é atingida no dia 9 de agosto de 1945, também por uma bomba de fissão nuclear, mas de plutônio. E essa bomba, um pouquinho mais rechonchuda, ficou conhecida como Fat Man. Tá certo? Saldo, bom, 246 mil mortes. E não esqueçam vocês, o canal Managing Foco te traz isso. Até hoje, o número de vítimas ainda é contabilizado. Principalmente pelo Japão. Tá certo? Pelo Japão. Vocês sabem que quem sobreviveu, quem sobreviveu ao bombardeio, às bombas atômicas, vão ficar conhecidas no Japão e no mundo como chamados Hibakushas, que significa sobrevivente da bomba. Então, é óbvio que tiveram sobreviventes, mas que vão enfrentar todo tipo de doença, enfim, além das doenças, outras formas de preconceito, e a gente vai citar aqui durante essa aula. Tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de me apropriar de uma obra, porque nós vamos necessitar realizarmos um embasamento histórico. E aí eu quero que vocês se apropriem de uma obra chamada Fim de Jogo 1945, o capítulo que faltava da Segunda Guerra Mundial, do escritor David Stafford. O que é que David Stafford vai dizer, galera? Que o século XX, tal qual Eric Hobsbawm, David Harvey, vão dizer que o século XX é o século das grandes transformações. É um século que marca a história da humanidade. Tá certo? Antes de mais nada, o David Stafford, ele faz uma análise muito simples. Ele coloca na introdução que o século XX é marcado, é marcado por inúmeros conflitos, principalmente entre estados e nação. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia, ele faz uma contagem do número de conflitos, entre guerras, entre estados e nação, e conflitos internos, guerras civis, somando-as, eu tenho um número de mais de 396 guerras. Então chama a atenção como o século XX foi um século marcado por conflitos. E vocês devem recordar dos três principais, de 1914 até 1918, a Primeira Guerra Mundial. 1939 até 1945, a Segunda Guerra Mundial. E de 1945 até 1991, a chamada Guerra Fria. Esses foram os três conflitos que marcaram profundamente a história do século XX. Onde é que eu quero chegar? O tema da nossa aula, 70 anos do lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, está justamente na transição entre a Segunda Guerra Mundial e o início da fase bipolar. É por isso que David Stafford vai pedir que nós consideremos o tema da aula, o marco final da Segunda Guerra Mundial, mas o início, ou seja, a redefinição da geopolítica global. Vocês sabem que geopolítica é um conceito muito utilizado pelo britânico Mr. Church. E ele dizia que a geopolítica é a política a serviço do Estado. Ou seja, os Estados que melhor se apropriarem da política e a executarem, obviamente polarizarão a economia global e se tornarão potências hegemônicas. E vocês sabem que após o lançamento das bombas atômicas, eu vou ter um período marcado pela fase da bipolaridade, ou bipolarização, está certo? Entre Estados Unidos e União Soviética. Mas o que eu queria de vocês era o seguinte, vocês recordam que a Segunda Guerra Mundial é definida como o maior conflito global, mais abrangente e mais letal que já existiu. Primeiro, vocês devem recordar que o saldo de mortes não há um número exato, mas dizem que na Segunda Guerra Mundial nós tivemos de 50 a 70 milhões de mortes. Foi a guerra mais abrangente, porque participaram diretamente e indiretamente dessa guerra mais de 50 países. Mais de 50 países. Foi nesta guerra que usaram pela primeira vez armas nucleares. Uma guerra que mobilizou mais de 100 milhões de soldados. Então você observa pelas características gerais da Segunda Guerra Mundial, que ela é um conflito que chama muita atenção, está certo? Vocês recordam que a Segunda Guerra Mundial ocorre de 39 até 45, nós citamos. E aí eu tenho um enfrentamento entre grupo do eixo e o grupo dos aliados. Vocês devem recordar os principais protagonistas. Do lado do eixo, a Alemanha nazista de Hitler. Não esqueçam que nos anos 30 nós vamos ter a formação dos regimes totalitários, que é um dos motivos para a deflagração dessa guerra. Então eu tenho a Alemanha nazista do lado do eixo de Hitler. Eu tenho a Itália do fascista Mussolini. E eu tenho o Japão do imperador Hiroíto do outro lado, dos aliados. Eu tenho no primeiro momento Inglaterra e França. E obviamente ao final a entrada de Estados Unidos e União Soviética para dar números finais a esse conflito. Vocês devem recordar que a União Soviética fica a cargo da Alemanha no enfrentamento direto. A Itália se rende um pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos vão enfrentar o Japão. O que me chama a atenção é que na última semana, estamos falando agora da atualidade, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assina uma carta endereçada ao alto comissariado das Nações Unidas, colocando que o ato, o lançamento das bombas atômicas, foi um ato desumano e que crimes de guerra não prescrevem. Ou seja, crimes de guerra não podem ser arquivados. E ele exige por parte da ONU punições ou sanções aos Estados Unidos. Então chama a atenção esse capítulo inconcluso por parte das punições, porque queira ou não se trata de um crime de guerra. O que eu queria que vocês atentassem, retornando à Segunda Guerra Mundial, é que os Estados Unidos vão atacar o Japão em 1945, agosto de 1945, onde a Alemanha e a Itália já estavam rendidas. O único país que permaneceram na guerra até então era o Japão. Então chama a atenção que o Japão era o único país naquele momento. Outro ponto, algum aluno poderia perguntar, mas Guilherme, por que Hiroshima e Nagasaki? Por que não Tóquio? E aí há toda uma intenção por parte dos Estados Unidos. Vocês sabem que Tóquio havia sofrido muitos os efeitos da guerra. E os Estados Unidos queriam testar a bomba num local que estivesse um pouco mais intacto, que não tivesse sofrido tantos efeitos daquelas bombas. Então eles vão escolher Hiroshima, que era uma cidade portuária, uma cidade industrial, a segunda mais populosa depois de Tóquio. Tá certo? E não esqueçam, as cidades de Hiroshima e Nagasaki, além de serem industriais, portuárias e populosas, eram cidades que ficavam entre montanhas. Os Estados Unidos queriam que a humanidade tivesse a real sensação do poder destrutivo de uma arma como aquela. Tanto que a radiação fica contida num raio de 2 a 4 quilômetros em cada cidade. Tá bom? Onde é que eu queria chegar? Galera, agora eu queria explicar um pouquinho pra vocês a história da bomba atômica. Depois dessa caracterização geral, geral, sobre a Segunda Guerra Mundial. A história da bomba é a seguinte. Nos anos 30, apesar de na Alemanha nós temos a teoria da eugenia e por aí vai, eu vou ter o desenvolvimento de uma das disciplinas que hoje nós estudamos. Nos anos 30, vai haver um desenvolvimento, não só na Alemanha como no mundo, da física e da química. Essas disciplinas vão crescer muito durante os anos 30 e durante os anos 40 até pós Segunda Guerra Mundial. Os físicos alemães estavam tendo um grande progresso em relação ao estudo do núcleo atômico. Durante os anos 30, o átomo estava sendo desvendado por físicos alemães. Lembrem-se vocês que os físicos alemães estavam tentando descobrir uma forma de quebrar o átomo. Como romper o núcleo atômico? Estamos falando que os físicos alemães estavam tentando descobrir a fissão nuclear. E aí você me pergunta por que, Guilherme? Ora, vocês sabem que na fusão nuclear dois átomos se unem à liberação de uma carga de energia. Entretanto, quando um átomo, por exemplo, o urânio, que é mais fácil de ser purificado e enriquecido, quando o urânio, ele se quebra em dois átomos menores, eu tenho uma liberação de energia muito maior e eu tenho uma reação em cadeia. Dessa forma, os físicos alemães poderiam utilizar esse poder para produzir uma arma de destruição em massa. Quem é que vai se preocupar com isso? Bom, Lewis Ilarge era um físico austríaco e muito preocupado com a situação global, principalmente, a proximidade dos físicos alemães com relação à descoberta de como romper o núcleo atômico, ele vai, enfim, convocar físicos do mundo todo. Obviamente, a maioria desses físicos tinha uma descendência judia, por isso, essa preocupação em relação a se antecipar em relação à Alemanha nazista, o que é que vai acontecer? Lewis Ilarge vai escrever uma carta. Nessa carta estão as contribuições de físicos como Joliot na França, Henrico Fermi, o próprio Ilarge que trabalhava na América. Então, Lewis Ilarge vai se preocupar e vai escrever uma carta tentando chamar a atenção do presidente dos Estados Unidos na época, que era Franklin Delano Roosevelt, para a proximidade que os físicos alemães estavam em torno do estudo do núcleo atômico. O que é que vai acontecer? Lewis Ilarge vai redigir essa carta que vai ser entregue a Roosevelt no dia 2 de agosto de 1939. Entretanto, não esqueçam esse dado importante. Lewis Ilarge não é um físico muito conhecido. O que é que Lewis Ilarge vai fazer, Guilherme? Ele vai pedir ajuda a um cientista alemão muito famoso na época. O nome desse cientista? Albert Einstein. Cientista alemão de família judia vai assinar a carta. De acordo com teorias conspiracionistas, com a galera que gosta de colocar algumas situações, dizem que Albert Einstein antes de morrer coloca que se arrependeu de ter assinado essa carta endereçada a Franklin Delano Roosevelt. existe um trecho da carta em que os físicos colocam que a partir da massa de urânio eu posso conseguir alcançar uma reação em cadeia de modo que eu posso produzir uma bomba. E eles ainda colocam a possibilidade na época dessa bomba poder ser transportada através de um barco levada até um porto e sendo aí implodida poderia destruir todo o porto em uma área adjacente a ele. Os físicos nem acreditavam na época que a bomba poderia ser transportada através do transporte aéreo como o foi. Tá certo? Ora, Franklin Delano Roosevelt vai dar atenção à carta assinada por Einstein e ele vai investir 2 bilhões de dólares na criação da Central Atômica Americana. Esse projeto, galera, ficou conhecido como projeto Manhattan. Ultra secreto porque ele vai se desenvolver nos anos 30 quando os Estados Unidos estavam se recuperando do período recessivo. Então, eles vão investir 2 bilhões de dólares na criação da Central Americana Atômica, Central Atômica Americana. E qual vai ser o local escolhido para o projeto Manhattan? Estados Unidos, em parceria com o Reino Unido e o Canadá, vão buscar no Novo México um território que é conhecido como deserto de Los Alamos. Hoje, nós temos a cidade de Alamogordo. E na cidade de Alamogordo, enfim, nessa área de deserto, eles vão construir o projeto Manhattan. O que é o projeto Manhattan? O projeto de pesquisa e desenvolvimento das primeiras bombas atômicas. Hiroshima e Nagasaki, uma dentre as outras que foram testadas até antes no deserto. Agora, é óbvio, quem ficou à frente do projeto? As Forças Armadas na figura do general Leslie Grubus. Tá bom? E o físico que ficou à frente dos trabalhos? Um físico chamado Robert Oppenheimer. Esse que antes de morrer, inclusive, dá uma entrevista dizendo que se tornou um destruidor de mundos. Afinal, desenvolveram uma arma que poderia se voltar contra a própria humanidade. Enfim, desenvolvemos uma arma que pode obviamente nos autodestruir. Pois bem, onde eu quero chegar? Robert Oppenheimer vai desenvolver uma bomba de plutônio chamada Trinity e ela vai ser testada no dia 16 de julho de 1945 no deserto. E o teste foi um sucesso. Na época, estamos entrando aí nos anos 40, o presidente não mais, Franklin Delano Roosevelt. Nós temos a figura do Harry Truman. O que vai acontecer? O Harry Truman vai a uma conferência chamada Conferência de Aden, em Potsdam, e lá se encontra com Winston Churchill. E nessa conversa, Harry Truman decide usar as bombas atômicas contra cidades japonesas. Os alvos já colocados aqui, o número de mortes também. Onde é que eu quero chegar? Ora, os Estados Unidos utilizaram duas bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, onde a temperatura da radiação chegou a inacreditáveis 5 milhões e meio de graus centígrados. A velocidade da explosão da radiação 1.487 quilômetros por hora. E elas foram detonadas antes de chocarem-se contra o solo, ou seja, meio metro antes foram implodidas para que o raio da explosão fosse maior. Temos aí, só em Hiroshima, 80 mil mortes instantâneas, 60 mil outras mortes, 140 mil no total, em Nagasaki mais 75 mil mortes instantâneas e tantas outras devido às doenças da radiação. E é por isso que a disciplina de atualidade te coloca alguns elementos que vocês podem utilizar. Galera, a gente não acredita que no Enem possa cair esse tema só na prova de humanas. Pode vir uma questão na prova de biologia, prova de física, prova de química. Eu tenho aí a chamada interdisciplinaridade. Os 70 anos do lançamento das bombas atômicas podem vir no enunciado de uma dessas disciplinas. Então, é óbvio que a gente tem que também buscar as informações com relação às doenças da radiação. Vocês sabem que essa radiação vai provocar outras formas de matar. Por exemplo, após a explosão das bombas atômicas, nós vamos ter dias em que fogo, chamas ainda ficarão nessas cidades propagando, com temperaturas cinco vezes acima da superfície solar. Além disso, as pessoas que não estavam no raio da explosão, nos dias seguintes, entraram em contato com a radiação e aí vão desenvolver doenças congênitas. Só para vocês terem uma ideia, naquele cogumelo, naquela nuvem de radiação, vai se formar uma precipitação chamada de chuva negra. Essa chuva negra vai contaminar os mananciais hídricos. E os japoneses que vão ingerir aquela água vão desenvolver doenças como as gengivas vão sangrar, o cabelo cair, vão desenvolver formas de câncer, vão desenvolver leucinia, os ribacuchás por sinal vão ser identificados pelas autoridades japonesas com uma carteirinha. Essa carteirinha, por exemplo, tem seus pontos positivos porque queira ou não os ribacuchás hoje ainda são acompanhados por uma equipe médica que é destacada exclusivamente para o atendimento dos mesmos. É o maior acompanhamento médico contínuo da história. Não é à toa que foi criada uma comissão para o acidente com a bomba atômica. Essas pessoas foram estudadas não só pelo Japão como pelos Estados Unidos até porque não sabiam muitos dos médicos como lidar com aquelas doenças da radiação. Certo? Então, não esqueçam desses efeitos que ocorreram. Vocês devem recordar que logo após a Segunda Guerra Mundial em torno de 1947, 48, nós vamos ter a criação da Organização das Nações Unidas e nós vamos ter a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos que vai servir de base para muitas nações redefinirem suas constituições e colocarem a Declaração dos Direitos Universais como base para a realização de suas constituições. mas em 1968 os Estados Unidos e outros países aliados vão historicamente redigir e assinar um tratado chamado TTN Tratado de Não Proliferação Nuclear. Guilherme, no mundo, pelo menos naquela época eram reconhecidos quantos países? 198. Desses 198 países, quantos detinham armas nucleares? Bom, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, nove nações possuem ogivas nucleares. Cinco comprovadamente com testes realizados, inclusive, não é à toa que essas cinco nações são membros do Tratado de Não Proliferação Nuclear e formam, não por acaso, o Conselho de Segurança da ONU. Rússia, Estados Unidos Reino Unido, França e China formam o Conselho de Segurança da ONU. Outros quatro países não são membros. Supõe-se pela Agência Internacional de Energia Atômica que são países nucleares, apesar de que em relação a alguns países não há autenticidade da informação, mas dizem que esses países são nucleares e não membros do tratado. Eu tenho o Paquistão e a Índia, preocupa, são dois países inimigos que disputam ao norte da Índia o território da Caxemira. Lembrem-se que no caso do Paquistão nós temos o que os Estados Unidos chamam de bomba islâmica, porque é o país muçulmano que detêm ogivas nucleares, o Paquistão e a Índia. Eu tenho o maluquinho lá na Coreia do Norte, aquele país que fica acima do paralelo 38 graus norte na Ásia, aquele armistício assinado que divide Coreia do Norte a Coreia do Sul. Eu tenho uma Coreia do Norte com 10 ogivas nucleares. Dizem que nove capengas, uma sem sistema de longo alcance, de acordo com a agência, mas o ditadorzinho da Coreia do Norte diz que conseguiria enviar essa ogiva nuclear para Miami nos Estados Unidos. Todos sabemos que ele chantageia o mundo em troca de energia e alimentos. Coreia do Norte e por último Israel. Apesar do governo de Israel não confirmar a posse, dizem, se estima que Israel tenha 200 ogivas nucleares. Então não esqueçam, Paquistão, Índia, Coreia do Norte e Israel são países não membros do TPN que seriam potências nucleares. O restante dos países não possuem armas nucleares. Usinas agora só para fins pacíficos, como a produção de energia. Tá certo? Guilherme, o que esse tratado diz? Galera, todas essas nações não podem, as nucleares, repassar a tecnologia de produção da bomba para outras nações. Tá vedada, proibida a passagem da tecnologia para países que não a possuem. Outra, os acenais nucleares que esses países possuem, eles só podem realizar a manutenção dos mesmos. Não há mais a perspectiva de produção de mais orgivas. Tá bom? A manutenção de seus acenais. Não esqueçam vocês que recentemente foi assinado o tratado de redução de armas estratégicas, o START-1. Esse acordo, o START, foi feito de forma bilateral entre Estados Unidos e Rússia. O que os países dizem? Ora, os países dizem que anualmente estarão reduzindo principalmente os mísseis de longo alcance. Tá certo? Essas informações eu acho que foram extremamente pertinentes. Tem uma questão inclusive do Enem com a música da banda Secos e Molhados na época com o vocalista Neymato Grosso chamada Rosa de Hiroshima. Tem uma questão muito simples que caiu no Enem e que vocês podem dar uma conferida. A gente vai deixar o link para vocês darem uma observada. Além disso, tem uma questão da FUVEST de 2009 muito interessante que é sobre justamente o lançamento das bombas atômicas, as doenças da radiação e os países nucleares do tratado. Ora, imagine uma questão da FUVEST de 2009 que aglutina esses três aspectos. Não se preocupem, nos próximos encontros a gente vai com certeza solucionar essa questão. Galera, muito grato pela sua atenção. Fica aqui o professor Guilherme Lemos, tá bom? Você pode mandar sua dúvida, sua sugestão, o seu elogio que muito nos enobrece e até a próxima se Deus quiser. Aqui você sabe, nós nos preparamos para atender as suas expectativas, tá certo? Humanas em Foco, esse H aqui no coração, até a próxima se Deus quiser. Tchau.